Só você Agora me fiz voltar a ver a luz Estrela no deserto a me guiar Parou no mar E a incerteza em ti é um adeus Eu vivo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora em tempo Andei perdida O que que eu faço Pra você me perdoar? Ah, que bom seria Se eu pudesse te abraçar Deixar sem ti Como a primeira vez Te dar o carinho Que você merece ter E assim Te amar Como ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Me beijo mais Te amou Como eu Como eu Agora em tempo Andei perdida O que que eu faço Pra você me perdoar? Ah, que bom seria Se eu pudesse te abraçar Beijar sem ti Como a primeira vez Te dar o carinho Te dar Te dar o carinho Que você merece ter E assim Te dar o carinho Que você merece E assim Te amar Como ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Como eu Como eu Como eu Como eu E assim Te dam bara Quero que eu peguei E assim Te dar o carinho